E aí, o que você está preparando? Nessa panela aqui tem feijão, nessa picadinho, nessa arroz. E essa que você acabou de provar, foi um colo de prato que eu botei de molho. Está gostoso também. Está bom também. Tempere com carinho. Tempere com minhoto. Suspente. Delícia. O que? Estou falando da galinha. Não, não, não. Não, não. Estou falando da galinha aqui. Aqui, espelha, espelha. Sassada. Você é sassada. Tempere com carinho. Amor? Opa! Oi, amor. Deixe, deixe. Ah, gostou? Gostei. Gostei. Do cheiro da combustão. Tempere com carinho.